E aí galera, beleza? Bora sentar ali pra gente conversar Fica-se em casa aí de novo Esse negócio de conversar não dá certo não aí A televisão aqui pra gente Não sei se vocês gostam de gravar de novela Falei dessa merda aí que o papo é sério Vai fala aí então Desliga essa televisão cara, tá ligando de novo aí, situação de merda Calma velho, vai fala aí Como eu falei com vocês eu tenho um papo muito sério pra falar É uma proposta De entrar no mundo do crime Não mano, eu não sei o que que tu tá ganhando com isso aí velho Olha a minha vida aqui, já tá de boa já Tudo que eu conquistei na minha vida foi devido ao crime Tudo Teve uma coisa que eu conquistei que não foi por tudo É só você fazer direito que você sai ganhando Se você der um passo errado, você está fudindo E tu é independente? Não depende de nada cara, eu que faço meus cortes Se você entrar comigo vocês vão fazer os cortes que me batem nenhum E aí pokebola, o que que tu acha? É uma péssima ideia É uma péssima ideia Eu tô aqui pensando que eu tô com a cabeça minha Mas é uma péssima ideia, entendeu? Isso aí não vai dar certo não Ah mano, bora entrar só pra ver como é que sai Tá bom, se der algum problema eu vou botar aí na tua cabeça Não vai ser comigo não Ah mano, eu tô começando a confiar no Francisco aí Tá dando certo Mas eu posso falar um negócio? Como é que isso vai dar certo? Sendo que eu sou um gordo Merde da digaça que não sabe correr Não sabe fazer nada Só sabe estudar e tirar nota boa E aí? E aí? Como é que vai ser? Meu irmão, o bagulho é você ter uma arma na mão e saber tirar Se você souber fazer isso, você tá feio Aí o pokebola pode ser nosso... Pode limpar a gente da lista aí qualquer coisa né? Já que ele sabe fazer essas coisas aí É ele que ajudou minhas notas aí A arraqueou o sistema do colégio É verdade Eu mexo nas coisas assim, eletrônica Nessas coisas assim, então... Vai que dá certo né? Não sei Só o texto do meu Mas... Mas me diz aí ô Chicão Como é que vamos fazer isso aí? Deixa eu só dar uma tragada aqui rapidão Caralho Leva Leva isso pra... Leva isso embora velho Se chegar meus pais aí e ver isso aí eu tô lascado É seu meu irmão Eu tava na sua mesa né? Nada meu não Não, não tenho isso aí não Você que trouxe Então, voltando Se você estupar, eu já tenho um plano em mente A gente vai assaltar um comércio E o cara tá sempre... Tem uma pessoa assaltando lá É o comércio mais fácil de assaltar Se vocês conseguirem assaltar aí Vocês estão... Começando... Aí eu quero a minha vida do crime Estou... Estou... Meu carro já tá ali fora O meu parceiro É... É... Bora ver no que dá isso aí É... E aí Pok, bora lá? É... Eu tô contigo Você que manda as paradas Eu só... Eu só sigo o mestre Bora lá, mostra aí como é Bora lá, mostra aí como é Bora lá, meu carro tá ali fora Caralho proibozinho Não tem nenhuma faxininha essa cara Eu não tô no sujo mexendo aí, ó Ah, ele tá reclamando Compre aí, irmão Tá doido Vê lá, Pok Cuidado da rua aí Olha o carro É muito louco lá embaixo Ele, ó Deixa o carro aqui, ó Caraca, doido Mas tu colocou o carro todo enviesado Tira aí proibozinho Faz tempo eu entrar? Bora aí proibozinho Ah, eu tô com resfriado Aí é foda O carro é da hora, hein? É teu mesmo carro, hein? É, pô Tudo bom Tudo devido ao Queen O que eu citei Mas antes Vocês não tem nada? Vocês são... Vivecs Comerciais do Queen Nós temos que ter... Nós temos que ter uma arma Como que vamos assaltar sem ter uma... Eu passo numa loja ali, ó Armas, véi, ai... É foda, hein? Eu atirava quando era pequeno Os clubes de tiro com meu pai Mas agora eu não tenho mais, né? Eu consigo essas armas de graça pra você Eu passo ali Eu passo ali Ele tem o seu item O que eu... O que eu fazia quando era pequeno Era eu jogar paint, véi Sabe? O que, pokeball? Tu jogava era CSGO O que, rapaz? Tá doido CSGO eu fui começar a jogar agora, assim, ó Recentemente Eu não tava jogando muito... É, enfim O sinal tá vermelho O sinal tá vermelho, viu? Nossa... Tem medo de... Tem medo de levar multa, não? A minha placa é preta Não pega nada, mano Aí ferrou, né? Aí não pega nada E se pegar também Tu manda a polícia atrás de mim Não vou pagar a pena nenhuma, mano Olha, mano Se tu fuder a gente Eu vou te caçar até o inferno Quem? Se eu fuder você Você vai tá morto, malandro Como é que você vai me caçar? Ah... Like the collar, né? Os caralho aqui tá... O cara aí que tá tudo doido, Rafael, tá louco? Olha o cara aí que não sabe dirigir Nessas jossas aí Tá dirigindo esse... Doideiro aí Ih, ih Olha o drift O cara diz mal demais Foda-se com essa senhora as calma Caraca, meu Deus Tá ligado, gordinho? Tá ligado? Se tu mexer no meu carlinho, tu tá fudido Caraca, eu botei o carinho pra correr, mano Falou, falou Ah, ele é doido Ah, ele é doido Hum, é E aí, John Esses caras aqui, ó Assaltando as primeiras viagens E aí, John E aí, beleza? Yes, cão Yes, cão Beleza, mano Beleza, cara Consegue uma pistola pra eles aí Ah, pô Deixa eu ver o que eu tenho aqui Olha, eu tenho uma pistola aqui, calibre 12 Faz um estrago Posso, como é iniciante Posso fazer o baratinho pra vocês E aí, vão querer? Pode ser, tudo na minha conta Anota aí Depois eu venho te pagar Pô, acho que é assim que se fala Pode pegar aí, parceiro Quem são esses dois aniscão? São meus novos... Aliados Ahn... E o Caio, mano? Ainda tem contato com o Caio? Rapaz, depois daquela flu que ele deu lá Nunca mais vi ele, cara Tá fugindo da pessoa Cara... Caiu o Beto, filho da puta Pegou mais chá Mas aqui foi embora Mas é isso Valeu aí Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu aí, então Valeu Tu conhece esse cara de One Mystic, ó Ah, muitos tempos O meu... O Caio Que ele falou aí Do Caio O Caio foi o Caio que me levou pro filme Ele me levou assim a primeira vez Pra pegar essas armas aí Faz uns 5, 6 anos Foi o que eu não consegui Olha essa arma, é da hora, hein É Pokébola, Beto Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde sim, cara Eu vou na frente agora Eu vou na frente Nós vai brigar aqui em vocês Quer ser gente... Quer ser gente grande, Pokébola? O banco O banco O mercado quinto assaltar É aqui, logo perto Bate pra pá quem vai E quem fica Eu vou andar com os clientes Que eu vou ficar dentro do carro Eu vou ficar só vendo vocês Não Vai lá tu, véi Tu já é experiente Não, não É isso não Ah, tu vai deixar a gente na mão Vocês dois aí tem carteira? Carteira? Eu tenho não Eu não O... 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 Não quero saber Você vai ficar no carro então Você vai ficar no carro Você vai ficar no carro Ah, tá bom Não, deixa que eu fico aqui Vai vocês dois lá Não, não, não Vem comigo aí Já liguei o carro aqui já Cadê? É nóis Bora lá Ai, meu Deus Não é melhor o Pokébola aí? Sei lá, hein Dá uma coisa Chega aqui Vem aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tu tem uma máscara aí pra esconder o rosto? Deu não Tu tem uma aí? É Deu uma aí Bota aí Caraca, tem uma aí Uma de porco Tinha uma pior não? Não, tinha não É a melhor vez que tem O que é isso? Eu vou lá Vou roubar o dinheiro do cara Tu fica aqui fora Dando a contenção Beleza? Beleza Se pegar uma condição aqui Tu grita comigo Que eu vou correr direto pro carro E Pokébola Chega por isso aqui, cara Você mete o pé Mete o pé Não para pra nada Beleza E a gente, doido? A gente vai Se você sair junto com a gente Se você sair junto com a gente Ele vai ter que esperar a gente ir até dentro do carro Beleza Ouviu, né, Pokébola? Se você sair antes da gente Não, relaxa Relaxa Não, relaxa Porque o gole é de boa E aí, doidão E aí, doidão Vou te dar um visualalinho Vou te dar um visão na cabeça, hein, doidão Vou te levar na porra ali, o que é o cinto? Só se liga, só se liga, só se liga Que mais, filho Ó, vou dar na cabeça, hein, doido Tô falando Tô de brincadeira contigo não, filha, ta curta A polícia tá vindo, vai rápido aí, acelerando Caraca velho, tu matou o cara, não precisaram, eu já tinha dado dinheiro Cadê o pokebola? Não é pokebola, eu vou dirigindo, você é um anta Ah, eu fui lá pra fora pra ver se tinha alguma coisa errada no carro Abaixa a cabeça, abaixa a cabeça, abaixa a cabeça, vai, eu vou sentir agora Ah, meu Deus do céu, pra que eu fui vir aqui nessa pão, pra que eu vim fazer esse negócio, cara Pra que eu vim fazer aqui, porque eu tinha que vir com vocês, eu sou bosta, sei de hora Cara, pra que eu tinha que vir com vocês, cara, vocês são doidos, é Pelo amor de Deus, mano, você é louco, cara Caraca, mano, você matou o cara, pra que você fez isso ali, era só pegar o dinheiro, não era não Agora pronto, agora, agora a gente tá procurado Não tá nada não, o cara ia nem procurar, ia procurar vocês, filho A gente tá fudido Não, mas não precisava, velho, não precisava Ah, mano, aqui pra você, ó Caraca, pokebola, eu tô quase lascando a gente ali, velho É o que? Nossa, velho Ah, eu, eu não fiz nada Eu não fiz nada Olha aqui, tu ficou fora do carro, velho, tu ficou fora do carro, mano Mas eu fui ver o negócio do carro, cara, o negócio do carro tava fazendo barulho O carro tava fazendo barulho, o carro tava fazendo barulho, o que que era? A gente me dá fuda, a gente me dá fuda aqui A gente tá errado A única função que eu ia dar fuda, tu vai lá e mete o ramelão? Ué, o que que eu posso fazer, o carro tava fazendo barulho estranho, aí eu vou fazer o que? Vou andar com o carro... Caraca, a gente foi preso ali, ó O que que é sua? Com nada, a gente não foi preso, então a gente não tá de boa A gente não tá numa culpa, não foi minha Vai Não entendi essa Agora tu já viu como que vai ser, né É daqui pra tu, ó Entrou no crime e não sai mais Só sai morto Vamos ver então Ou você tá comigo, ou você tá contra mim Não sei se pode Se eu fosse você, eu fico ali do meu lado Eu sou o mais retidor da minha gangue A porta deve ser o pior que dirige A sua casa vai ser o ponto 50 Tu fica ligado, tu fica ligado, tu tá tirando onda aí, tu tá falando Tu tá tirando onda aí Não, não, ó Para vocês dois aí, ó Para vocês dois Para vocês dois Para vocês dois aí Pelo amor de Deus Já basta o que aconteceu e agora vocês querem tretar? Pelo amor de Deus Vou tirar essa máscara aqui que tá quente Aí mano Senta aí, senta aí, sem papo Senta aí Caraca, olha o merda que a gente fez, velho Senta lá, senta lá Senta lá Ah, eu não me chamo de burdo não Tá achando ruim? Tô Eu, hein O único que pode me chamar assim é ele O coisa ali Se não, não Esqueci teu nome, velho Eu tô com tanto tempo que eu tinha conhecido Fica quieta aí Fica quieta aí Fica quieta aí, Azulzinho Fica quieta aí, Azulzinho Fica quieta aí, Azulzinho Não tem esse negócio não Doido Cala a boca, Gordinho Cala a boca, tô falando Não podemos ter um deslize assim Que você pode dar cadeia pra gente A gente pode pegar prisão Tô muito tranquilo Fica fora do rolo Quando a gente sair de lá, vai vir um monte de malandro atrás da gente porque a gente vaciou A gente não é pronto a vaciar, aí saímos criminosos de alto nível Mas eu... É, né? Eu tenho uma missão pra vocês Nós três vamos fazer Que hoje, a partir de hoje, nós somos um trio Sem vão fazer as coisas a gente Ih, meu irmão, você tá ligando essa TV de novo, velho? TV de China Ah, mano, eu tô assistindo o desenho aí Fica passando a erra, não desenho o caralho, fica passando anime aí, ó, tomando o cu Malucu, uma piroca na mão Que amante que eu tô Diriguei já, diriguei já Achou engraçado? Achou engraçado? Achou engraçado? Ah, não, tô de boa, tô de boa Quem aí é corajoso pra nadar debaixo da água comigo aí? Ih, rapaz, eu nem entro Nem, eu só entro pra tomar banho Eu nado, eu nado bem aí Eu tenho duas roupas debaixo da água Como eu sei que vocês dois vêm a tomar Topar Vai ser eu, o Aladdin Eu e o Thiago Mas o pokebola precisa ir também O pokebola vai, ele vai... O pokebola vai ser o nosso motorista a partir de hoje Tudo que a gente for fazer uma coisa, ele vai ser o motorista Cara, a gente dirige muito mal, velho Deixa que eu seja dirige, vai lá com ele Mas eu não sei nadar, velho Eu não sei nadar, velho Eu não sei nadar, velho Você tá louco? Eu dou as normas aqui, você só segue Beleza, mas eu não sei nadar, só pra avisar Eu só entro pra tomar banho mesmo e acabou Cala a boca Vocês entenderam o que eu quero ser propus pra vocês? Entendi, pedi Entendeu? Então vamo lá Tchau